Eu sou o Francisco Amarilha, vou bater um pavo aqui com o personagem de Foz do Iguaçu. Um cara que nasceu aqui em Foz, bicho do Paraná, iguaçuense. Me fala um pouco o teu nome completo. Rubem Ferreira de Souza. Tu nasceu aqui em Foz do Iguaçu, Rubem? Nascido e criado, criado. Nesse pedacinho. Você mora aqui há quanto tempo? Nasceu aqui? Menos de 100 anos. Não faz 100 anos. Bicho, nossa, uns 56 anos, né? Me explica um pouquinho, de onde vem esse material que você tem aqui? Para poder se manter, não é com um montão de dinheiro. Cuida dos carros e trabalho no cemitério, limpeza e reforma coroa, venda flor no cemitério. Isso é só das vezes, quando tem dia, né? Quando é os dias. O Rubem está falando aqui de cemitério, eu vou fazer uma pergunta que a galera gostaria de fazer para ele. Você já viu a assombração no cemitério, né? Não existe mais isso. Isso não existe. E você mora sozinho? Sozinho. Aí os meus cachorros aqui. Legal. Tem quantos cachorros? Tem três só. Esse aqui é quem? Maiado. E esse que está saindo aqui no conto? Esses três são os amigos e companheiros do dia a dia. Olha, gente, que exemplo bonito que o Rubem faz. Ele planta, produz musas aqui para quem quiser, ele está doando na vida do possível. É claro. É um belo exemplo. O amigo que é a música senheira, já está no vaso para levar, né? E se você gostou do bate-papo deles, nós temos muitos bate-papo com outras pessoas aí para você depois. Eu sou Francisco Cabrilha, fica aqui na H2FOS.